Rapaziada, hoje é o dia da gente fazer um test drive no Nivus, nessa cor muito monstra. A gente vai gravar mais um vídeo pra vocês, vocês que querem curtir o Nivus. O primeiro foi pra ver como que é essa pegada, agora a gente vai gravar um carro vlog mostrando pra vocês como que é tá dirigindo um carro desse, então já peço pra vocês ficando no vídeo. Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando mais um vídeo pesado na área. Dessa vez vamos gravar o Nivus, dessa vez vai ser um test drive, um carro vlog de Nivus. Então fica nesse vídeo que vocês vão curtir muito. Bora lá, vai ser a primeira vez que a gente vai estar gravando uma nave dessa daqui, ó. Cê tá maluco. Vamos ver como que é essa pegada. Eu vou mudando pra você sentir. Ah, fechou. Rapaziada, se liga nisso. Shift Power, e a gente vai, ele vai mudar aqui as configurações pra gente tá vendo aí como que é essa pegada. Eu vou tá sentindo agora, eu vou tá no piloto, vamos mostrar pra vocês como que é isso. Vou colocar a GoPro na cabeça, então fica nesse vídeo, rapaziada. Rapaziada, bora sentir. Posso pôr aqui? Opa. Você carrega a condução? Carrega. Bora sentir o carro aqui, colocar o cintão. Cara, se eu posso colocar o banco um pouquinho pra frente? Você é mais alto que eu? Onde que é? É embaixo mesmo. É embaixo aqui mesmo? Aí, se você quiser ir mais pra frente, você também dá, tá? Um pouquinho mais pra frente, porque você é bem mais alto que eu. Volante mexe também pra cá, pra frente. Ah, não, aqui é pegada. Nossa, direção elétrica? É. Cara, direção elétrica. Deixa eu ver se tá gravando. Direção elétrica do carro. Cê tá maluco. Ele já é. Se tirar o pé, ele vai ligar. Rapaziada, só de tirar o pé, ele já começa a andar, né? Nossa, muito top. Cara, essa direção elétrica do carro é muito top. Vamos testar esse shift power. Nas opções, cara, já dá pra sentir bastante. Ó, só na mudada. Olha essa pegada. Não vou acelerar muito, né? Porque... Não, mas já dá uma diferença monstra, cara. Rapaz, e dá pra sentir instantaneamente, né? Caramba! Vamos até ali fazer o... Rapaziada, é carro automático. Outra pegada, cara. Virar ali na frente. Ali tem um... Nossa, outra pegada. Meu Deus do céu. É mais forte. Nossa, e dá pra sentir espontaneamente a hora que muda, cara. Nossa, a pegada desse carro aqui... Cê tá doido. Quando a gente vai chegar num carro desse, hein, rapaziada? Nossa senhora. Meu Deus, aqui é progresso. É virar a vida. Essa visão... Do carro... Nossa, falar pra vocês. É sem explicação, ó. É a primeira vez que a gente tá trazendo conteúdo com o carro... O carro mais top que tá entrando no canal aí. É um dos carros mais bravos que eu gravei. E falar pra vocês, cara. A pegada desses carros mais novos aqui é sem palavras. E eu falar pra vocês. Depois que vocês mudam num carro desse aqui... Vocês não voltam pra carro antigo nunca mais. Porque a pegada do negócio é outra. A posição... Não sei te falar, mas... O carro te abraça bem. A gente passa um certo conforto, uma certa confiança. Tanto nessa direção elétrica... Que eu nunca dirigi um carro com direção elétrica. Que... Nossa, gostei muito. A leveza do volante... Nem compara... Não compara nada com o hidráulico. Porque o hidráulico ainda ele acaba sendo um pouco durão. Mas essa elétrica aqui... Vou falar pra vocês. O negócio... Faz estacionamento e deve ser... Top das top. Olha essa visão. Esse modelo aqui é um modelo 1.0 Turbo. Lembrando vocês. A cor dele é uma cor bem diferenciada. Você quase não vê. Essa cor aqui é a que vem nas Porsche. No primeiro vídeo eu comentei algumas coisas sobre essa cor também. E... Vou pegar ali embaixo e volto. Você vai pegar a mão da corinha? Eu não consegui mudar aqui. Ah não, tranquilo. Só... Mas ô louco, cara. Você tá doido. Só essa pegada... Desse carro. Vou falar pra vocês. Nossa, outra coisa. Outra coisa. Não... Uma das coisas que eu nunca imaginei, né? Que eu ia montar no Nibus um dia. E aí... Parceiro... Você é louco. Fortaleceu demais. Apresentar... Tiagão aqui, ó. Cara, esse é o cara. Esse aqui é o que me deu a oportunidade. Pra tá gravando. Vamos tá buscando mais carros aí. Vamos pra cima, viu? É isso, cara. Só agradeço de coração pela oportunidade. É... Sem palavras. E foi uma conquista nossa também esse carro aqui. Sim. Tudo de baixo e sempre... Sim. ...e o que tá me sendo. Aí, ó. Esse cara serve de motivação. Foi um dos caras que eu levei uma vez o Polo quando eu comprei. Eu acho que eu tenho até um vídeo aí. Eu vou colocar um pedaço do vídeo. Quando eu fui colocar um Xenon que queimou. E foi um dos caras que me atendeu lá na loja. E já foi logo me mostrando um Passat que tava no fundo da loja. Passat azul. E pegamos amizade. O cara tá evoluindo. Tava com um golzinho quadrado. E olha onde o cara chegou. Então, serve de motivação pra vocês aqui, ó. Inclusive pra mim. Tá servindo de motivação. Humildade, simplicidade, cara. Falar pra você. É o que não falta nesse cara aqui, ó. Então, rapaziada. Só tenho a agradecer mesmo de coração. E vem novidades pro canal, hein. Vem novidades pro canal aí, ó. Rapaziada. Vocês viram, né? E é isso, cara. Sem palavras. Sem palavras. Mas, cê é louco. Gostei da pegada demais. É outra coisa. Meu Deus do céu. Depois eu vou mudar no meu carro. Vou até achar estranho. Porque, nossa, aqui é uma puta de uma nave. Top. Top demais. Modelo 2023. Modelo 2023. 1.0 turbo. Cinza mais. É cinza que fala, né? Cinza. Cinza. Rapaziada, o nome vai tá na descrição aí. Vai tá na descrição do vídeo. Que é um nome meio complicado. Mas, o que que cês achou? Essa pegada aqui, velho. Desse carro. Espetacular. Cinza Mostoni. Cinza Mostoni. Nossa. Caramba. A cor mais top que tá vindo nos carros. E ele é um pouco mais caro que as outras cores, né? Porque esse modelo é uma cor especial, né? Isso. Desses modelos. Ela é uma cor especial, rapaziada. Dos modelos de carro que tão saindo, é uma cor mais especial, mais diferenciada. Quase você não vê no dia a dia. Então, é sem palavras, cara. Sem palavras mesmo. Livros. Monstro pra vocês. Mais um vídeo aí. Espero que cês gostem demais. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo que cês puderem. E é aquilo. Um dia a gente chega também. E é isso, cara. Batalhando. Nunca desistindo. E vamos que vamos. Vou mostrar só o start stop aqui pra vocês. Como que funciona. Ó. O carro tá ligado. Parou. Pisou no freio. E automaticamente ele desliga. Ah, entendi. Ele vai cair na rotação, rapaziada, ó. E ele vai desligar. Ah lá, ó. Desligou. Olha que top esse modelo. Você solta o pé do freio, já começa a andar. Nossa, muito top mesmo. Pode ir. Aperta o botão, né? Neutro. Qual que é o neutro? Aqui, né? Em cima é essa parte também. Como que é? Pra quem tem carro automático. Como que é? Pra quem tem carro pra durar mais o câmbio. No neutro, puxou o freio de mão, desligou e colocou no pé. Ensina isso pra rapaziada que dura mais tempo seu câmbio automático. Tá, vamos de novo. É neutro, né? No neutro. Puxou o freio de mão, desligou o carro e colocou no pé. Rapaziada, pra quem tem carro automático, pra quem não conhece aí e vai comprar um carro automático, uma dica muito valiosa pra vocês. Pra vocês aumentar a vida útil do câmbio do carro, o que vocês devem fazer? Colocou no neutro, né? Câmbio... Ah. Como que é? Na partida. Ah, tem que estar... Olha, eu tô meio desacostumado. Tá engatado. Tá engatado. Você vai parar. Olha aí. O carro tá ligado, engatado. O que vocês vão fazer, rapaziada? Vocês vão parar o carro, vai colocar no neutro, né? Puxar o freio de mão. Por exemplo, aqui já tava puxado, mas vai puxar o freio de mão e desligar no start stop. Ignição. Ignição. Eu li aqui start... A ignição, rapaziada. Eu sou meio leigo nessa parte do carro automático, mas vocês entenderam, né? Como que... Hã? Põe no pé. E coloca no pé. É uma coisa que vai aumentar a vida útil aí do câmbio do seu carro. Fechou, rapaziada? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Mais um vídeo top na área. Carro espetacular demais. Gostei muito. Fala pra vocês, rapaziada. Outra pegada. Outro naipe. E é isso, mano. Sonhando, conquistando. Tendo a oportunidade do Tiagão. E vamos pra cima, rapaziada. Obrigado por tudo. Se vocês quiserem saber mais coisas sobre o carro, Vocês deixam na descrição aí, que a gente vai estar pesquisando algumas coisas. Falando com o próprio Tiagão. E deixando aí nos comentários pra vocês, pra estar ajudando um pouco das dúvidas de vocês sobre esse carro. Fechou? Então é isso. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri